Fala aí pessoal, tudo bem? Já tô com o meu parceiro do Corre, acabei de pegar ele aqui na casa dele Nós vamos agora na comunidade do Moinho, aqui no centro de São Paulo Ela fica embaixo ali da ponte da Rio Branco, você vai ver que top vai ser do Corre Isso é louco, paizão, brigadão, é louco, meu irmão, meu irmão 30 anos, 30 anos aí, ó, tamo junto Fechamento, obrigadão, mano É nóis E essa aqui eu vou cantar, pra aquela professora Que sempre me tirava de burro, pros que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas, que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra uns vizinhos lá do bairro, umas amigas da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis estravando no mundo e aonde nóis chegou Agora é rolês de porte, mas não esqueci dos botes É só merecedor Com o carrão aí, ó, atravessando a linha do trem É isso aí pessoal, tem muita gente precisando de doações Precisando de ajuda E eu fiz essas premiações aí Prometi que eu vou ajudar e eu quero ajudar sempre Vamos junto Olha aí, ó Isso aqui é a comunidade do Moinho, ó Centro de São Paulo, pessoal Centro de São Paulo Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ó pai, só gratidão Ó mãe, só gratidão De dez amigos Pouco estava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Ó pai, só gratidão Ó mãe, só gratidão Ó mãe, só gratidão De dez amigos Pouco estava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão DJ Matt, DJ, DJ MT Vai pega a visão Vai pega a visão Graças a Deus, mais uma missão cumprida com o meu parceiro do Corre aqui, ó Tudo certo Vamos junto, ó Só agradecer a Deus Doutora, toda meio lotada Esvaziamos Tinha alimento dentro também É isso aí Mais uma missão cumprida Semana que vem tem mais Tô indo viajar hoje Olha Mais semana que vem tem mais, hein Deus abençoe Até o jogo